Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. No passo de hoje, passo 41, nós vamos continuar a trabalhar nessa fiadeira toda aqui que a gente tem. O que a gente vai fazer? No último passo, passo 40, a gente conectou a fiação dos motores e nesse passo a gente vai colocar essas outras coisas aqui, que são basicamente os sensores de fim de curso dos motores e alguns outros sensores, tipo o termistor e o sensor aqui que mede a distância da cama até esse bichinho aqui, o hotend. Então a gente tem um sensor aqui que diz se eu estou mais alto ou mais baixo e tal. e ajuda a nivelar a cama quando a gente tiver instalada ela aqui. E aí os outros fiozinhos são desses bichinhos aqui, né? Os sensores de fim de curso. Esse e o... E deve ter um aqui em cima, em algum lugar que eu não me lembro mais. Aqui em cima. Tem um aqui, ó. Essa coisa eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Se eu achar aqui, ó. Esse clique, clique. É o sensor de fim de curso e quando o motor encosta nele, ele clica. Tem que encostar mesmo. Tá bom. E pra cá não tem, né? Né? Ok. Então vamos lá. Pelas nossas instruções aqui, a gente vai começar pelo do eixo X. O eixo X, então, é esse aqui. Porque quando a cama for pra frente, se ela voltar demais, ela encosta aqui, né? Vamos encontrar o fiozinho dele. O fiozinho dele tá aqui. Porque ele sai por baixo da placa. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ele tá aqui, ó. Passando aqui por baixo. Porque ele mora aqui em cima, né? O sensor, ele tá bem aqui, ó. Então tem esse furo aqui, nessa peça. A peça 1120. E aí o fiozinho dele passa aqui. E passa por baixo da placa. Pra sair aqui pela frente. E aí, ele vai se conectar. Aqui embaixo, tem esses conectores aqui. E aí, eles têm uma marcação. X-Stop. Z-Stop. Não sei se eu vou conseguir mostrar algum. Então. Então, esses conectores aqui, é que a gente vai colocar os sensores de voz de curso. Então, o do X é o primeiro. Esse conectorzinho, ele já tem umas aletas, assim, pra impedir você de encaixar errado. Então, em tese, não temos esse problema. O único problema que temos é que ele é curto. Como tem muita coisa acontecendo aqui, a gente tem que passar ele por baixo desses outros aqui. Pra conseguir chegar ali no conector dele. Então, eu vou encaixar e vou mostrar pra vocês em seguida. verão só? Então, o primeiro já foi. Esse aqui é o X. Aí, a gente aproveita que tá aqui pra dar uma lida nos outros. O do meio, acho que é o Y, porque eu não consigo ler, mas esse aqui dá pra ler bem, que é o Z. Então, vamos procurar o Z. O Z, se vocês lembram bem, no último vídeo eu botei até uns desenhantes. O Z é o vertical, né? O sensor de profundidade, esse carinha aqui, é esse cara aqui, ó. Ele sobe aqui com um fiozinho azul, e aí ele se conecta nesse extensorzinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse carinha branquinho aqui, ó. E desse carinha aí, ele se conecta nesse carinha aqui, que é um conector, esse conector preto aqui, de onde sai um fio branco, um preto e um vermelho. E este cara, achei, é este cara aqui. Que óbvio, não tem nenhuma identificação aqui. Ah! Se você ainda não começou a montar a sua, eu sugiro você fazer alguma anotação neste carinha, que é o extensor que sai do sensor do eixo Z. Este cara, vamos lá. É o Auto Leveling Probe. Aí é o do eixo ZZ. E ele, como todo mundo, vai passar por dentro daquele furo da base. E vai ser conectado embaixo. É igualzinho o X, tá? Ele tem um maletinho que não deixa você colocar na orientação errada. E aí você empurra, ele faz um clique e chegou. Beleza? Por fim, vamos ao do eixo Y, que é o que está aqui em cima, né? Aquele que eu cliquei aqui para vocês verem. Este carinha tem um fio amarelo e preto que desce para cá. E eu acho ele aqui. Realmente é fio demais. Eu vinha pensando em fazer um vídeo só com vários passos disso aqui, mas é tanto fio que é meio complexo. Já achei ele aqui. E é esse sim. Esse ele está identificadinho, bonitinho. não lembro mais nem que passo que foi. Se alguém lembrar, bota aí nos comentários por favor. Mas a gente quando fez ele já identificou. E aí ficou fácil, né? Porque daí é só pegar e fazer como fizemos nos outros dois. Pegar aqui, ó. E encaixar. E eu clique. Agora é um cluque. É um tuque. Então, falta a nossa ventoinha. Essa bicha aqui, ó. Fan. Ventilador. Tá. Com licença. Que tá até fazendo frio, mas com esse tanto de luz aqui em mim. Vamos lá. A ventoinha é um fio vermelho e preto que está aqui. Subindo por aqui, mas não é este. Este é o termistor. Ah, ó. O termistor a gente vai ligar em seguida. Eu já vou capturar ele aqui, tá? E aí a gente faz ele primeiro, ó. O termistor é esse cara aqui, ó. Tá vendo que ele sai de dentro do hotend. Na verdade, assim, ele é o sensor de temperatura que me diz qual a temperatura do hotend, né? Do bico quente aqui. Então, ele mora aqui dentro. E aí ele sai com esse conector daqui, ó. E a gente já pode segui-lo porque a gente já vai conectar ele agora. Então, aqui. Esse. Peguei, ó. Tá aqui. Ele é o cabeçudão aqui. O conector. E ele está enroscado nesse outro aqui. Eu acho que é o que acabamos de conectar. Vamos ver? Tá. Ele está enroscado nesse do Z. Vamos ver se eu consigo desconectar ele daqui. Dá um alicatezinho. Só pra eu pegar ele com mais jeitinho aqui. Aí, peguei. Então, esse é o do termistor. E ele está entrelaçado aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Mas esse cara aqui, ó. Tá passando entre os dois fios desse outro. Então, vou passar ele de volta aqui. E... Pronto. Ó, eu estou livre. Aqui tem um e aqui está o outro. Aí, esse cara eu vou botar de volta. No Z. Pronto. Fez o nosso tuque. Vai clica, tuque. E este cara... Vai passar pelo mesmo caminho que todo mundo fez, né? Passar dentro daquele furo. Porque uma hora eu vou querer fechar isso aqui. Ele não pode estar passando por qualquer lugar. Estou com esse cabeçudão aqui. Tentando passar por um furo aqui. Aí. Ele tem um ponto que está escrito TXT. E o de cima é o feno. Então, o que eu mostrei pra vocês, ó. Aqui, esse cara aqui é o termistor. E esse aqui é o cooler. Então, vamos pegar primeiro o termistor. Que é esse cabeçudão que acabamos de passar. E ele vai... E ele vai... Aqui. TXT. Certo. E agora a ventoinha. A ventoinha... A gente ainda não achou, né? Vou procurar ela de novo aqui. Então, o vermelhinho. Do cooler é esse. Tcham! Esse mesmo. Então, esse cara daqui, que está na minha mão, saiu desse cooler aqui. Esse ventiladorzinho, né? Esse ventilador que está aqui. Tão vendo? Ok. Então, ele vai fazer a mesma volta que todo mundo fez. Passar por aqui. Por esse furo. Voltar. E aí, assim, confundir os dois é difícil. Porque o outro é grandão. E esse, ó. Pequenininho. E ele vai aqui em cima. Ah, isso deve ter um certo problema aqui. Porque o conector dele não é igualzinho dos outros, não. Com as duas aletinhas do ladinho, não. Então, vamos na sorte? Vamos, né? O que eu estou pensando aqui. Esse carinha, ele é um... Ele é um motorzinho, né? Só um motor elétrico, não é um... Então, não faz tanta diferença para que lado ele gire. Então, se eu conectar assim ou assim, faz diferença não. Se na hora que eu ligar a impressora, ela explodir. Vocês me lembram aí um lugar em que eu fiz uma conexão, achando que tudo bem trocar ou inverter os conectores. Então, ali entrou e ficou meio tosco, obviamente, porque ele não é o conector ideal para isso aqui. Essa aletinha aqui dele, ó, ficou meio para cima, tá vendo? Tá vendo? A de baixo, ó... A de baixo aqui, ela fica bem justinha no conector. E essa aqui, ela ficou levantada, ó. Porque ele não está... Porque realmente não é o conector ideal para ir. Mas vamos correr este risco. Então já temos, tarará. E agora só falta o hotend power. Então, do hotend só saem dois fios, né? Um é o sensor de temperatura e o outro é o que energiza mesmo o hotend para ele esquentar, né? E aí temos um problema. Vamos ver os comentários. Nesse item aqui, a gente tem seis comentários. Então, eu dei uma lida ali e fui assistir de novo o episódio 26 dessa nossa série aqui. Foi legal que eu falei assim, ah, o programa já serviu para alguma coisa essa minha série de vídeos. E o passo 26 dizia que não tinha como confundir vocês assistirem aí. E eu falo, cara, não tem como você confundir o conector do termistor e o do hotend em si, né? Então, realmente, assim, esse cabo aqui, cara, não tem como errar, assim. É o cabo certo. Só que ele veio com o conector errado. Não vamos nos apertar, né? Assim, depois a gente ir... Tô pensando até em depois... Quando botar a bicha para funcionar aí, a gente experimentar melhor. Aí eu posso cortar aqui e fazer um conector diferente. Mas, por enquanto, o que eu vou fazer? Eu tenho esses jumpers, né? Assim, jumpers... Esses cabinhos que a gente brinca aí com arduino e afins. Eu tenho esses que eles numa ponta... São pontudinhos assim e na outra ponta... É fêmea, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, neste nosso cabinho. Vou enfiar o pininho do meu conector. Desse meu jumper. Então, assim. E aí, isso aqui eu vou plugar ali no hotend. Na placa. Mesma coisa com o outro furinho. E aí, eu vou plugar isso aqui. Porque, na verdade, o hotend, assim como o cooler, Ele não tem muita diferença de lado, né? Eu imagino que ali dentro o que tem é uma resistência. Então, não faz diferença se a energia está entrando para um lado e saindo pelo outro, ou vice-versa. Porque vai entrar a energia ali e ela vai transformar em calor e morreu. Na hora que a gente começar a ter problema em função disso, aí a gente testa mais. Mas, por enquanto, a gente vai assim, tá? Então, aqui, ó. Esse aqui é o conector do hotend, pelo lado da placa. É, não vai dar para vocês verem aí, mas... Vai ficar claro quando eu enfiar minha gambiarra aqui. Que é o único que tem uma gambiarra. Ou não, né? Você achar... Você vê essa quantidade de fio. Ó aqui, ó. Então, ele está aqui. É logo em cima desse borne aqui, né? O borne é esse conector que você aparafusa. Fio dentro. Que, inclusive, eu estou imaginando que talvez esse borne, ele seja também para o hotend, né? Ainda não li nada ali sobre isso. Mas, talvez, seja uma conexão alternativa. E aí, se depois eu descobrir que está certinho mesmo que é isso mesmo, que eu posso cortar daqui e conectar ali. Descobriremos nos próximos episódios. Né? Mas, então, em termos de comentários, os comentários falam mais daquela aletinha do cooler. Eles falam, cara, para botar exatamente como no desenho, a boleta vai dançar. E... Para o passo 41, então, foi isso. É... Eu estava querendo fazer mais passos de uma vez, achando que era simples, mas não, cara. Realmente, é complexo aí você colocar esse tantão de fio aqui e conectar na placa. Ainda mais com essas questõezinhas aí que a gente vai descobrindo no caminho, né? Às vezes o conector não é exatamente feito para aquele local. Então, no próximo passo, no passo 42, a gente vai dar uma organizada de verdade nisso e vai finalmente conectar o cabo de força, que é esse aqui. Que eu não sei se vocês lembram do nosso primeiro vídeo. Não sei se no primeiro. Bota aí nos comentários para me ajudar. Teve um vídeo em que eu falei que ele veio errado e o pessoal mandou um novo para reposição. Então, esse aqui é o novo. Então, eu não vou queimar a placa desse jeito. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.